Olá pessoal, aqui é o Rodrigo, criador do Meso Soico Zoado, e já que vocês pediram, estou trazendo a parte 3 da série que mostra os dinos reais por trás dos personagens da série desse canal, pois, como vocês sabem, toda zoeira da série tem alguma verdade científica por trás. Então, roda a vinheta! E vamos para mais um vídeo sobre os bastidores da série, e sabe como você ajuda a série? Deixa no seu like, é isso aí, e claro, se inscreva no canal e ative o sininho para estar sempre antenado quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? Ah, e segue a gente no Instagram, hein? Arroba Meso Zoico Zoado E se você quiser ir além e levar os personagens do Meso Zoico para sua casa, aí é fácil, tem canecas, camisetas que te dão direito a uma miniatura em biscuit feita à mão, só para você, de um personagem da série, com direito a certificado. Agora, se quer camiseta ou caneca personalizada, ou aquela cesta cheia de presente, de chocolate, para dar para quem você gosta, é com a Bissublimações. Faça seu pedido através do link na descrição. Bom, já bá feito, agora bora para o vídeo. E se você quiser ver a parte 1 e 2, tranquilo, tem a playlist no card acima, beleza? 1. Tropa Raptor Essa é a tropa dos répteis aptos ao predatismo total de outros répteis. Caraca! Ou Tropa Raptor Essa tropa é composta de um bando de raptores, porém, um bando bem comum de raptores, pois ele reúne diversas espécies diferentes de dinossauros da família dos Dromeosaurídeos, onde o Velox, líder do bando, é um Velociraptor mongolienses. Não confundir com aquele grandão do Jasky Ward, o Velociraptor na verdade é bem pequenininho. O Nico é um Deinônicos Anti-Ropos, o Dromeo é um Dromeosauros Albertensis, o Pyror é um Pyroraptor Olímpicos, o Yuta é um Yuta-Raptor Ostromaestorum, e o Moncód é um Balaur Bondoc, com o detalhe de que a classificação dele como Dromeosaurídeo permanece incerta. Mas ainda assim, ele deveria ter um visual similar ao da série. Todos eles viveram no período Cretáceo, nas regiões da América do Norte, Mongólia e Romênia. Na série, cada um deles foi relegado do bando que pertenciam, e se juntaram para formar um bando de desajustados, comandados por Velox. O aspecto de atitudes da tropa Raptor, ironicamente, vai na contramão do que realmente eram os Dromeosaurídeos, que eram bem inteligentes e exímios caçadores. Tem até um fóssil de um Velociraptor lutando com um Protoceratops que mostra isso, e que foi zoado na série. Eu acho que estamos em arinha movidiça. Eita, tem razão. Rápido, solta sua garra, a gente ainda tem tempo de escapar. Ok, ok. Mas solta o meu braço primeiro. Garra! Braço. Garra! Braço! Braço! Outro detalhe interessante é que os raptores da tropa possuem penas. E isso está mais do que correto, de acordo com as evidências fósseis em torno dos Dromeosaurídeos. Peraí, então os raptores se pareciam com galinhas assassinas? Eu não diria galinhas. Pássaros, talvez. Assassinos, com certeza. Mas claro, nada tão longe do que hoje são lobos e leões da natureza, né? 2. Tani Esse animal é bem pouco conhecido do público geral e viveu no período triássico, o comecinho da era mesozoica, nas regiões da Europa e da China. E tal qual o personagem da série, ele possui um pescoço longo, tipo, muito longo mesmo. E flexível. Não tão flexível quanto o da série, claro. Pés palmados, indicando uma adaptação para a vida semi-aquática e dentes bem afiados. O animal esse é tão esquisito que até parece uma piada. E daí vem a ideia do Tani ser um piadista. Mas o Tani Strófios, além de ser bem grande, era também muito interessante. Parece que ele usava o pescoço para pescar, né? Como a vara de pesca. Ou ele usava para se filtrar no meio dos cardumes para pegar os peixes quando estivesse nadando. O visual do personagem, claro, remete a uma cobra. E isso vem de uma hipótese, hoje ainda controversa, de que o Tani Strófios seria um prolasertiforme. Grupo aparentado dos lagartos e das cobras. Outra curiosidade sobre o personagem é a cabeça do Tani, que foi para fazer lembrar a cabeça de uma cobra, sendo meio achatada e um pouco quadrada. O Tani Strófios Longobardes, que foi a espécie originalmente inspirada para fazer o Tani, ela tinha uma cabeça um pouco diferente, mais delgada. Só que, olha que curioso, recentemente foi anunciada uma outra espécie de Tani Strófios maior, o Tani Strófios hidroides, sendo hidroides fazendo referência à Hidra da mitologia grega. E, por coincidência, a cabeça era até bem parecida com a do Tani, olha aí. Com isso, o Tani pode se orgulhar por ser oficialmente da espécie Tani Strófios hidroides. 3. Paraparado O dinossauro mais lerdo da série, Paraparado, vem da inspiração de um dinossauro que, até onde se sabe, de lerdo não tinha nada, o Parasaurolofo. Ele era um dinossauro bem grande, do grupo dos Hadrossaurídeos, ou dinossauros bico de pato, sendo vivido na América do Norte 70 milhões de anos no período do Cretáceo e atingindo até 10 metros de comprimento. E assim, o Parasaurolofo, até onde a gente sabe, ele era bem ágil e até talvez soubesse nadar um pouquinho para escapar de um tentador. Por outro lado, o Paraparado é extremamente lerdo, devagar ao extremo. E essa característica do personagem vem do quê? Adivinha? É um trocadilho com o nome da espécie, Parasaurolofo. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Olha embora que essa piada aqui é muito ruim. É claro que o nome Parasaurolofo não significa isso, significa paralelo ao Sarolofo, que é um outro dinossauro que conviveu com ele, coexistiu na mesma época. Mas, para no português é de parar, então a piada veio daí. A anatomia geral do Paraparado segue de perto a anatomia da espécie do qual ele foi baseado. E assim como o animal real, ele se locomove tanto em pé quanto de quarto. E claro, tem a crista dele. Você sabia que, no caso do Parasaurolofo, a crista era oca, se comunicava com o nariz e permitia que ele fizesse um som amplificado? É, meus amigos. E para piorar, já fizeram um teste de computador para simular o som dele. Seria assim? Ou assim? É um som bem peculiar. Tão peculiar quanto a lerdeza do Paraparado. 3. Mimos Errou! O Mimos se gaba porque... Eu sou o dinossauro mais rápido de toda a pré-história. Realmente, ele consegue correr tanto a ponto de dar a volta ao mundo e voltar no tempo. Mas já perdeu uma corrida para o Paraparado. Que humilhação, né? Bom, mas será que o animal que inspirou o Mimos era tão rápido assim? Claro, o Gali-Mimos, dinossauro que serviu de inspiração para o Mimos, não conseguia dar a volta ao mundo. Mas era um dos dinossauros mais rápidos do qual se tem notícia. E pode ter atingido a marca de 56 km por hora. Uau! O Gali-Mimos, cujo nome significa imitação de galinha, viveu na Mongólia no final do Cretáceo e deveria viver em bando, de acordo com os estudos mais recentes. A sua dieta é considerada unívora, ou seja, comeia tanto carne quanto planta. E há quem teorize que ele deveria se alimentar de ovos de outros dinossauros, assim como o Mimos no mesmo sóico zoado. O visual do Mimos é claramente uma caricatura do Gali-Mimos, tendo o corpo bem esbelto e pernas longas e finas. Uma curiosidade sobre o visual é que ele sofreu uma leve mudança desde seu surgimento na série. Assim como o animal real, Mimos agora possui uma cobertura de pernas pelo corpo. Mas é só isso, o personagem continua o mesmo. E chegamos ao fim de mais um vídeo dos bastidores. Gostou? Deixe seu like e comente. Quer a parte 4? Deixe seu like e comente. Quer que o Mimos volte no tempo de novo? Deixe seu like e comente. Bom, é isso aí. E fique ligado porque toda semana tem mesmo sóico zoado aqui no canal. Valeu pessoal e até a próxima!